Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. Desculpa estar falando assim, porque minha boca tá toda cortada e eu não tô conseguindo nem falar direito, mas vamos lá. Já vou pedir pra você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal, já deixa o like aí que me ajuda muito, muito, gente. E comenta aqui embaixo, hoje é um vídeo que eu tava esperando assim, horrores. Oi gata! Tava esperando muito que era as novidades. Gente, vocês não tem noção se chegou tanta coisa. Eu tô sem estrutura. Eu tava achando que era amanhã, só que ia chegar, né, porque normalmente o menino traz pra mim na terça. Hoje já é na segunda. Hoje é na segunda e ele já trouxe, então tô ansiosa demais. E aí já vim aqui, claro, né, gravar pra vocês. Eu não poderia abrir tudo isso sem abrir junto aí com vocês. Gente, veio quatro pacotes, são super grandes, vou mostrar pra vocês. Tá faltando um que eu tava mega ansiosa, que é um... Ah, muita coisa linda que eu pedi, espero que eu goste de tudo, né. E é isso, gente. São... Tem muita coisa aqui pra abrir. Eu vou abrir tudo com vocês, vocês vão ver. E deixa eu ver, só isso. Sim, tá faltando um pacote que ele vai trazer depois. E aí, quando ele trouxer, eu gravo abrindo e mostro pra vocês também. Gente, olha só. Primeiro tem esse aqui que é bem grande, que são as t-shirts do meu... Que é do meu atacado, né. Ai, peraí. Aí tem esse aqui. Deixa eu arrumar. Olha só. Aí tem esse aqui que é de Fortaleza, minha gente. Eu tô muito ansiosa pra abrir esse. Aí aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu tirar, socorro. Miss Girl, né, meus amores? Que eu tava falando pra vocês que eu tenho que fazer pedido de vestido do Henrique. Porque assim, a arara está vazia. E eu não gosto. Nunca mais chegou novidade. E aí eu já pedi. Olha, tem muita coisa aqui. Gente, esse aqui... Deixa eu tentar mostrar. É da... Outra parceria que eu falei pra vocês, gente do céu. É muito bom. As peças são muito boas. E a qualidade... E tipo, o preço é muito barato, gente. Aí olha só. Esse aqui é da Aless Femini. Que é um parceiro aqui, né. É parceiro do meu canal. Olha só. Pra vocês que quiserem ir no box dela. Ela fica no Moda Center em Santa Cruz, Setor Laranja, Rua E, Box 101 e 103, tá? E tá aqui o... Ó. Contato, gente. Podem pedir. Já peçam agora. Eu sei que vocês, a maioria já sabe, né. O pessoal aqui do meu canal sempre tá vendo agora eu divulgando aqui esse fabricante. Porque são fabricantes, gente. É o melhor preço. Sério, eu nunca achei tanta roupa barata assim, juro. E boa. Então tá aqui meu pedido, tá, minha gente? Gente, pago. Eu que paguei, tá? Eu tive que pedir. Lembra os vestidinhos, ó? Dele? Só tem esse, gente. Vendeu tudo. Blusinha. Tudo que vem, vende muito rápido. Então, eu tô... Eu fiz o pedido pra loja. Eu tô precisando de umas coisas bem em conta, né. Então, lembrei desse fornecedor. Graças a Deus. Agora eu tô com esse fornecedor comprando na loja. As peças saem super bem. E é isso, olha. Aí esse aqui e esse, ó. Bastante coisa, gente. É porque ainda tá faltando um. Sim, tá faltando um. E não sei se vocês viram. Eu anunciei muito um fornecedor que eu tava... Um fornecedor não. Anunciei no meu canal, né. Umas calças que eu ia tá vendendo a R$79,99, gente. Fiz o pedido, depositei o valor. Mas, infelizmente, ela, assim como eu, achou que a feira tava sendo na tela. E ela é um fornecedor do Toritama. E aí, quando ela foi entregar hoje... Aí é óbvio que o carro não tava lá. Mas eu também me perdi nisso. Porque fica mudando toda hora, né, gente? Aí a gente acaba se perdendo. Infelizmente não veio, mas eu acho que eu vou deixar até lá o valor. Porque eu já conheço. É um fornecedor que já mandava pra mim antes. E aí aconteceu isso. Mas era pra ter mais o pacote dela, né? E o que tá faltando. Mas eu pedi bastante coisa, gente. Tô muito feliz. Bora lá. Vamos começar a abrir logo esse aqui. Que eu tô muito ansiosa. Que é o de Fortaleza, né? E lembrando. Tudo que eu mostrar aqui. As peças de Fortaleza. Vão fazer parte da... Vão fazer parte da lista nova, tá bom? A lista que vai ser de Fortaleza e São Paulo, gente. Então, vai ser uma nova lista, né? Vou começar ela. Já comecei. Preciso só mandar alguém colocar ela em PDF. Tudo bonitinho, tá? Bora lá. Vão fazer parte da lista. Vão fazer parte da lista. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olha só, eu pedi essas t-shirts, né? Que é pra completar aqui do atacado Pedi só alguns modelos que estavam faltando E coloquei as outras pecinhas ali, ó E vou mostrar pra vocês as estampas que chegaram essa semana das t-shirts Gente, olha só, já vim mostrar aqui pra vocês Olha que linda Muito perfeito esse modelinho É o 401, né? A referência Gente, valor R$17,00 no atacado Eu envio pra todo o Brasil pelos correios, tá? E olha só, gente São blusas de alta qualidade Com um preço excelente Olha só em questão de acabamento O tecido é muito, muito, muito boa Ela é uma blusa toda perfeita, gente Olha só Acabamento Caimento no corpo perfeito Olha só essa costura Prestem atenção nos detalhes da peça, gente Agora vamos pra estampa Vem com pedrarias Que são lindas demais Olha só As pedrinhas não saem fácil Não desbota, tá? Olha que linda, gente Essa aqui bate recorde de venda É um dos modelos que mais vende, né? Mas também, gente Olha só que perfeição Aqui atrás ela é assim Olha que linda Eu amo É um modelinho que eu gosto muito E as meninas também E os outros modelinhos que vieram Gente, as estampas vieram perfeitas Olha só Uma mais linda que as outras Olha só Olha essa da bolsinha Que linda, gente Tem pra todos os gostos Olha isso Muito, muito lindas Mais um modelinho que chegou reposição Olha só que linda Esse aqui é um que eu amo Eu tenho várias Gosto muito de trabalhar Minhas calças é tudo cintura alta Então ela fica um tamanho ótimo Nem preciso usar cinto nem nada E olha só, gente Muito perfeita Essa é a referência 405 17 reais no atacado A partir de 12 peças, tá? Olha só que linda, gente Olha só a estampa Muito perfeita A estampa é no tecido, tá, gente? Olha que linda Muito bonita Aí as estampas que vieram Olha só, gente Todas tem pedrarias, tá? Todas, todas Olha essa que linda Meninas, olha só Mais um modelinho Olha que lindo Esse aqui é o 407, né? Que é igual a ver Minha gente E se eu paro pra gravar Se eu tô ali sentada Não passa um carro Não é uma moto Mas se eu venho gravar Meu Deus Gente, olha essa estampa Que linda Aí reposição Vieram esses três modelos, né? Pra repor aqui o estoque Mas olha só Gente, eu tô apaixonada por essa Parece que eu já quero Nossa, elas ficam muito lindas, gente Ensacadinha por dentro Com uma calça Nossa, muito linda E aí vieram todas essas estampas, ó Olha que lindas Então, olha só Parei de gravar o vídeo de novidades Olha só Ficou ali Todos os macaquinhos que eu tirei, né? Tá ali Aí tem mais dois aqui Pra desembalar ainda E é isso Agora eu vou começar a embalar Todos esses pedidos Aqui é um Ali é outro Outro embaixo E outro São um, dois, três, quatro Cinco pedidos Pra me levar no correio agora E enviar Cansada, minha gente Mas agora, ó Tá tudo ali Fita Vou embalar tudo direitinho E volto mostrando pra vocês Gente, ó Vamos de novidades Esse é um fornecedor De Fortaleza, né? Olha só Que lindo, gente Eu amei Vem com bojo, ó Ele tem bojo Vem com essa amarração Tem bolsa aqui do lado Eu achei bem lindo Aí esse aqui eu pedi só um Que era pra mim ver o modelinho Mas gostei muito desse Era pra ter pedido mais Mas eu queria conhecer primeiro Mas eu amei Vou mostrar o resto pra vocês Mais um modelinho Olha que lindo, gente Esse aqui é diferente Vem com a alcinha Tem essa partezinha aqui, ó Dentro ele é fechadinho E aqui tem tipo uma sainha por fora Olha que perfeito Tô vendendo as R$79,90, tá? Tanto os macaquinhos Quanto os conjuntos Olha que perfeito Agora olha esse Que coisa mais linda Olha só Esse macaquinho, gente Era bem isso que eu tava procurando Muito satisfeito Entregam tudo certinho Você pode escolher O modelo E a estampa que você quer Eles mandam do mesmo jeitinho Que a gente pedem Todas essas estampas Foi o que eu escolhi E eles mandaram do mesmo jeito Gente, olha que lindo Tô encantada Aí eu pedi essas estampas, ó Pedi essa estampa de Mickey ali E pedi essa verninha Gente, mais que aprovados Olha só que coisa mais linda Sério, eu tô maravilhada Olha que coisa mais linda Esse macaquinho, gente Eles vestam até no tamanho G Já vem com bojo Esse também Aí esse aqui eu pedi quatro, ó Cada um dessas estampas Que eu tô mostrando aqui pra vocês É o mesmo modelo, ó Ele amarra aqui na cintura Ele vem com bolso Gente, não Eu tô muito impressionada Com o tamanho e a beleza, viu Meninas, agora olha só Os conjuntinhos Olha que perfeito esse aqui Não, minha gente Tenho que me segurar Porque eu já quero Amei, amei, amei Muito, muito linda Olha só os detalhes Vai ver que shortinho O shortinho vem com bolso Vem com esse detalhe aqui De cintinho Olha que lindo, gente Gente, olha só Mais um conjuntinho Olha que perfeito Achei muito lindo esse também Shortinho branco Com os detalhes E o croppedzinho Olha que lindo Gente, olha esse que lindo Eu tô encantada com esse Muito, muito perfeito Olha isso Apaixonado Gente, vai sair a R$79,99 Sinha, gente Um conjunto Short e blusa Por apenas R$79,99 Aqui na loja Olha que preço bacana Gente, agora preparem-se Porque olha que coisa mais linda Eu tô encantada Com isso aqui Sério Acho que eu deixei muito aberto, né Exagerou, exagerou Depois eu arrumo Mas, gente Olha só que lindo Por apenas R$79,99 Lembrando que Maia, e esse fornecedor Vai estar na lista? Gente, vai estar na lista De fornecedores De Fortaleza e São Paulo Que é uma lista nova Que eu vou estar criando Com um valor super bacana Aí pra vocês, tá? Então Vou deixar todas as informações Aqui no No primeiro comentário E também na descrição Meus Instagram WhatsApp Também pra você estar adquirindo E já tá pedindo pra vocês Aí na loja de vocês, gente Envia correio E envia excursão Tá bom? Eu tô impressionada Com essas peças Muito lindas Gente, outro modelinho Foi esse aqui, ó Conjuntinho Que eu pedi Gente, eu tô impressionada Muito linda Meninas, olha só Mais um modelinho Lindo, né? Esse aqui eu tô me segurando Porque eu amei Amei, amei, amei Gente, pra finalizar Olha isso Sério Gente, isso aqui vai vender muito Muito lindo Muito, muito lindo Olha só E gente, lembrando Que já vai estar disponível A lista, tá? Se vocês quiserem Já ir no WhatsApp Já pedir Mari, quero adquirir a lista Já quero o fornecedor A gente já começou Lembrando que Serão 50 forne... Voltei Serão 50 fornecedores, né? 50 fornecedores E... Será no valor De 50 reais a lista, tá? Um real cada fornecedor Então, gente Só esse fornecedor aqui Já é incrível Então, assim A gente tá começando a lista agora E ela vai estar tendo atualização, tá? Quem for comprando Vou estar sempre atualizando Olha só, gente Muito perfeito Gente, o vídeo de novidade Foi esse, né? Que tem esse fornecedor Que, nossa Muito perfeito É... Tem o outro fornecedor Que não chegou Então, eu quero muito Postar já o vídeo Pra vocês hoje Não quero deixar vocês sem vídeo Então, eu vou postar Essas de novidades Lembrando que O dos vestidos de Henrique Vai ser um outro vídeo Mostrando a coleção Nova E o vídeo também De divulgação da Lace Femini Que tá incrível Peças de inverno, tá? É... Não percam Então, vai ter mais Esses dois vídeos Mostrando pra vocês As outras novidades E eu vou fazer um novo vídeo Que vai ser a parte 2 Que, no caso Vai ser aquele Que eu falei pra vocês, né? Que é um outro fornecedor Que também é peças Moda Tipo, inverno, né? Casaquinho Blusas de frio Gente Os cropped De tricô também Consegui Com um precinho muito bom Então, gente Não percam, viu? Tem muita coisa bacana E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de dar o like Pra me ajudar Eu fico olhando pra mim Mas eu tenho que olhar pra aqui Eu tô tentando Tô me acostumando Mas espero que vocês tenham gostado Do vídeo, tá, gente? Deixa o like Que isso me ajuda muito Vocês não tem noção A novidade O que é que eu tô comprando Na verdade Aqui pra loja Que, no caso, vai ser pra loja Pra fazer os provadores, né? Tentem adivinhar O que vocês acham que é Pra mim fazer os provadores É algo que todo mundo quer ter Eu mesmo Nossa, sonhei muito Tomara que não fique muito caro Mas eu vou mandar fazer agora ele, tá? Eu vou Eu vou fazer tudo, minha gente Eu tenho uma reservazinha E eu vou usar pra isso Porque eu quero fazer mais provador Eu quero que os provadores fiquem melhor Então eu vou fazer esse investimento É pra loja É, é pra loja E tô pensando em colocar nessa parede aqui, ó Vai ficar top Vocês vão ver Agora sim É isso E até o próximo vídeo Quero postar um vídeo toda semana Todos os... Cada... Meu Deus Todos os dias Quero postar vídeo, né? Então vou cuidar aqui Porque eu ainda tenho esse monte de bagunça Só pra arrumar Ainda tem pra desembolhar E um monte de coisa pra fazer Então vamos cuidar, né, gente? Aguarde que amanhã tem mais vídeo De novidade vai ter bastante E tô gravando vlog também pra vocês, né? Que vocês estão amando aí os vlogs Então tô tentando gravar o máximo que eu posso Tchau, gente!